Olha, esse tema da corrupção é bárbaro, mas não é ele que eu quero, não, porque ele é muito amplo e muito complicado, como você mesmo está expondo, né, porque a gente não sabe, não tem uma questão de lado, não tem quem seja detentor da defesa dessa causa, uma hora a coisa vai e volta, a própria sociedade, né, ela se amolda e se divide porque ela se acopla aos personagens, de que lado que eles estão, é uma complicação. Portanto, eu quero voltar ao tema que é o seguinte, você passou por todos os lados, de todos os balcões possíveis, né, mas do jornalismo você veio, ao jornalismo você voltou. E aí queria a sua visão, fazendo como a Zedinho, te trazendo problemas, né, te trazendo problemas sobre o jornalismo que você abordou na pergunta do Anselmo, na forma, como é que é o novo? Eu quero falar do conteúdo, Gabeira, mais complicado. Como é que você está vendo, porque a gente, a imprensa dita profissional, a gente, jornalista, de verdade, sei lá como é que é agora, estamos sofrendo um processo de descredibilização, eu acho, primeiro saber se você concorda. E, do ponto de vista do conteúdo, queria saber se você acha que andamos bem. E se não andamos bem, para onde devemos ir? É. É difícil fazer uma apreciação de todos, geral, que valha para todos, né. Mas, em princípio, eu acho que a primeira coisa que algumas pessoas me dizem como espectadoras, né, é que elas gostam de chegar a uma conclusão por si própria, que elas não querem que você faça a cabeça delas. Elas gostam de chegar a uma conclusão por si própria. Então, eu acho que um dos elementos que poderia contribuir com o jornalismo é a gente tentar apresentar o conjunto das situações e as ambiguidades da situação, para que as pessoas sejam conduzidas a exercitar a sua inteligência. Menos opinião? Hein? Menos opinião? Não é menos opinião. Se for uma opinião, uma opinião que estimule o outro, entende, a formar a sua. Porque nem toda opinião é conclusiva e decisiva. Se assim, essa é a minha opinião, você tem que aceitá-la e ir embora para ela. Não é isso. Às vezes, você tem uma opinião que leva a pessoa a refletir, a buscar a opinião dela, entende? Porque eu estava dizendo para ele, na medida que a gente envelhece também, quer dizer, a gente tem cada vez mais perguntas e cada vez menos respostas. E quanto mais você domina um tema, se você quer trabalhar o bem, você sabe fazer as perguntas adequadas, entende? Perguntas que mobilizam as pessoas e levam elas a refletir. Então, eu acho que, para isso, nós precisamos, no jornalismo, de um pouco mais de tempo. Você vê, por exemplo, a minha tarefa de comentarista. Eu sou comentarista. Mas, às vezes, eu sou julgado a comentar três ou quatro temas e, talvez, o ideal era que você tivesse já o seu tema com um pouquinho de antecedência, pudesse entrar numa pesquisa, refletir um pouco e apresentá-lo como, digamos assim, um plus à notícia. Olha, está aqui a notícia dada pelo repórter, está aqui a minha interpretação para você avançar com ela para caminhos que, eu não sei nem para onde você vai, mas são caminhos possíveis, entende? Eu acho que esse estímulo à inteligência, estímulo à reflexão, ao questionamento, eu acho muito melhor do que a formação de opiniões muito fechadas. Portanto, está faltando. Sim. Portanto, está faltando. Eu acho que está faltando. Agora dá mais trabalho.